A Polícia Federal faz nesta quarta-feira uma operação contra o tráfico internacional de drogas. São 195 ordens judiciais, 128 mandados de prisão preventiva e 59 ordens de busca e apreensão em 13 estados. Além do sequestro de bens, a ação chamada Rota Caipira apura o tráfico de cocaína produzida na Bolívia, no Peru e na Colômbia, que eram transportadas para o Brasil. Além das prisões e buscas, a Justiça determinou a apreensão de 16 aeronaves, sequestro de três propriedades rurais e bloqueio de valores que podem totalizar 300 milhões de reais. Os mandados foram expedidos pela Primeira Vara Federal de Araguaína. Os mandados são cumpridos nos estados de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pará, Mato Grosso, Piauí, Rondônia, Roraima, São Paulo, Amazonas, Tocantins, Maranhão, Ceará e Goiás. Um dos mandados é cumprido em uma concessionária de veículos em Araguaína, no norte do estado. A investigação começou em novembro de 2020, com uma troca de informações entre a Polícia Federal e a Polícia Militar do Pará, após a apreensão de 815 quilos de cocaína em Tucumã, no estado do Pará. A Polícia Federal em Araguaína descobriu que a organização criminosa adquiria cocaína fora do país e realizava o transporte através de complexa estrutura aérea até pontos estratégicos localizados nos estados do Pará, do Tocantins e do Maranhão. A princípio, o destino final dos carregamentos eram as cidades nordestinas, como São Luís, Teresina e Fortaleza. A polícia não descarta que a droga também tenha sido enviada para países da Europa, mas isso ainda é investigado. Além da Polícia Federal, a operação conta com o apoio da Agência Nacional de Petróleo, a ANP, e da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, e das Polícias Militares do Tocantins, Maranhão e Piauí. Os investigados vão responder pelos crimes de associação, financiamento e tráfico internacional de drogas, organização criminosa internacional, lavagem de dinheiro praticada por organização criminosa, dentre outros crimes.